Doutor Neidson, Compromisso e Ação A academia é ótima, mas eu já falei mesmo, até falei para os meus vizinhos assim Eu vou todo dia que eu vou aproveitar enquanto a academia está inteira Ela veio para somar, é muito bom, é para a saúde da pessoa, tudo Igual o pessoal que fica aqui fazendo caminhada aqui, não alonga nem nada Às vezes está pensando que está fazendo uma coisa boa, não alonga e aqui ficou ótimo para alongar Aqui é um espaço alternativo, o que puder vir aqui é para somar Porque aqui é onde o pessoal prepara o físico, estão fazendo carteira do motorista, caminhada Então aqui tem pouca gente, mas o normal aqui é de 40 a 60 pessoas todo dia caminhando aqui Estamos aqui no Complexo Turístico de Candeia do Jamari, no qual entregamos agora há pouco Uma academia ao ar livre, fruto de menda parlamentar de minha autoria Para atender a população aqui, principalmente a terceira idade No qual estarão realizando seus exercícios aqui para poder ter a sua atividade física Fazer esses exercícios e fomentar a saúde Vemos aí a academia que vai atender a população E esperamos que a população possa cuidar dessa academia ao ar livre aqui também Que nós estamos entregando aqui em Candeia, não é Dona Maria? Como a Dona Maria já nos disse, para que possa servir para toda a população E para ver a atividade física, ter mais saúde E é isso, é um compromisso nosso e já está sendo cumprido aqui em Candeia do Jamari E vamos estar apoiando ainda muito mais Candeia do Jamari Um grande abraço Doutor Neidson, compromisso e ação